Seu cachorro morde as patas, fica lá lambendo, lambendo de uma forma compulsiva até ferir, você está muito preocupada com seu cão, mas você já não sabe mais o que fazer. Existem causas que são bem simples, questão de rituais, de higiene, até questões que são realmente muito preocupantes. Hoje vou falar pra vocês todas essas causas e quais são as soluções pra cada uma delas. Nesse dia completo nós vamos desmistificar este comportamento, este enigma dos cães, de ficar se lambendo. Se você não é inscrito nesse canal, eu sugiro que você se inscreva, que nós estamos falando de tudo sobre o universo do cão pastor alemão e outras raças de grande porte. Como é sobreviver na vida selvagem na cidade, em contextos urbanos com cães grandes. Quais são os desafios, como você mesmo pode treinar o seu cão, exercitar com ele, tá? Nós temos playlists completas aqui pra te auxiliar nesse processo. Ah, e se você puder apoiar o nosso canal, nós temos aqui embaixo, o primeiro link na descrição é o link do Apoia-se. Lá você pode fazer parte da nossa comunidade Wolf Clan, e até mesmo do nosso grupo no Whatsapp. Vamos lá? Primeiro eu vou falar sobre 10 causas e depois eu vou explicar cada uma delas, tá bom? A primeira razão é a alergia, alimentar e ambiental. Segundo, infecções de pele e fungos. Terceiro, parasitas como pulgas e carrapatos. Quatro, patas secas ou rachadas. Cinco, corpo estranho entre a patinha. Seis, tédio ou falta de estímulo mental. Sete, ansiedade ou estresse. Oito, dor ou artrite. Nove, compulsão. Dez, desequilíbrios hormonais. Primeiramente, alergia. Alergia é um mundo, né? Eu acho engraçado que quanto maior o cão, a gente pensa que eles são mais resistentes, mas na verdade nem sempre é assim. O pastor alemão é uma das raças mais propensas à alergia, por exemplo. As alergias, elas variam, porque pode ser uma causa alimentar, uma causa ambiental, uma causa até sazonal. Pólen, por exemplo. Pra gente eliminar as reações alérgicas, é primeiro necessário identificar o alergênio que tá causando isso. Qual que é o gatilho que desperta essa reação do cão ficar lambendo as patas? Achei que você lambia a pata pra eu poder exemplificar no vídeo. Quais são esses gatilhos? O Gork, por exemplo, ele é um cão que é considerado atópico. Ele é mais sujeito a responder a alergias, principalmente essas alergias da grama, por exemplo, as alergias sazonais. E aí ele coça bastante, lambe as patas, eu tenho que cuidar bastante dessa questão de higiene dele. E também às vezes coça os olhos e as orelhas. Nesse vídeo a gente tá falando sobre a questão das patas, mas as orelhas e os olhos e o focinho também são regiões onde o cão pode ficar coçando de forma compulsiva. Pra este caso, é necessário consultar um veterinário se você sozinho não conseguiu identificar qual que é o gatilho. Mas eu já vou dar algumas pistas pra você. Produtos de limpeza. Não use desinfetantes desses de mercado, nem água sanitária no chão da sua casa, tá? Utilize desinfetantes próprios pra pet. Eles são caros, assim, a primeira forma. Meu Deus do céu, custa 60 reais, mas dura um ano inteiro. Porque a diluição dele é uma quantidade muito pequena. Uma grande quantidade de água. E ele realmente é eficaz em matar as bactérias no ambiente e não causar alergia nos nossos cães. Outra coisa, alimentar. Se você fica dando comidinha pros seus cães, cães podem ter alergia desde a frango ou a cenoura. Então é muito importante você perceber se tem algum alimento que você introduziu na alimentação do seu cão que tá fazendo com que ele aumente aí esse comportamento compulsivo. Você pode ir tirando e vendo se isso diminui esta reação dele, tá? Se sozinho você não conseguir, os veterinários estão aí pra isso. Principalmente os especialistas dermatologistas podem resolver essa questão no seu cão. Segundo, infecções de pele ao fundo. Bactérias e fungos prosperam em ambientes quentes e úmidos. Aí você pensa, começou só uma energia. O seu cão saiu ali na grama, brincou numa grama úmida e chegou em casa com lambendo. Lambendo, lambendo. Ali tá úmido. Ali tá quentinho. Tá, as bactérias falam, opa, é aqui que eu vou criar a minha casinha. Quando você vê seu cachorro que não tinha nada, tá tendo ferida, tá tendo fungo ali. Nesse tipo de situação vai ser necessário provavelmente usar pomadas, tá? Pomadas tópicas, medicamentos ou shampoo especial pra combater esse problema, como a cloroxidina. Só que você só vai saber qual que é, se é um fungo ou se é uma bactéria indo no veterinário. O ideal é não chegar nesse ponto. É por isso que você tá vendo esse vídeo aqui. Pra você já identificar e não deixar seu cão ficar lambendo, lambendo, lambendo a ponto de criar problemas de fumos ou bactérias ali na patinha. Sempre olhe, tá? Uma coisa que eu sugiro é fazer a higienização das patas. Toda vez que meus cães saem, passeiam fora, quando eles entram num apartamento eu já faço a higiene das patas. Sempre. Sem exceção de dias quentes, dias freios, dias úmidos e dias secos. Dá pra evitar esse tipo de situação aqui. E você tem um controle maior também. Três, parasitas como pulgas e carrapatos. Esse talvez seja o mais simples de identificar, porque você vê as pulguinhas e os carrapatos ali causando problema. E é na parte da patinha onde eles costumam se alojar e ficar escondidos, né? Pra isso a gente trabalha na prevenção. Você usa uma coleira no seu cão. Ou o comprimido, né? Como um bravecto, por exemplo, que atua no organismo do cão. Também tem as pipetas que você pode colocar aqui no cão, né? Nas coxinhas deles. Eles foram recentemente pro hotel de cães. Eu usei a pipeta, então eles estão sem a coleira. E isso elimina a possibilidade do cão encontrar hipogas e carrapatos. Se o cão já estiver com uma infestação, aí o procedimento é outro, galera. Você vai ter que limpar sua casa inteira primeiro, tá? Porque pode ter fogo, pode ter ninhos de hipogas e carrapatos. E também dar banho no seu cão e dar pra ele um comprimido. Geralmente o bravecto costuma ser muito eficaz em situações assim. Quarto. Patas secas ou rachadas, né? Brasília é incrível. Essa época do ano, né? Das... Passou as águas de mar. Choveu muito. Aí vem a parte seca, né? É Brasília que entra a parte do deserto. Fica muito seco. Se você tem problema aí na sua cidade também, de épocas muito secas, as patinhas rachadas também podem contribuir pra coceira e fazer com que o cão fique lambendo ali pra poder aliviar. Certo? O que eu sugiro em caso de secura? Patinhas rachadas. Use o bálsamo pra patas hidratantes próprios pra pet. Inspeção constante. Vocês vão perceber que a gente já tá naquele fato. Tudo que eu tô falando aqui, você consegue observar convivendo com cães. Quando eu falo que as pessoas que convivem mais perto dos seus cães dentro de casa, elas são privilegiadas, é por isso. Porque você tá o tempo todo em contato, você percebe qualquer mudança no seu cão. Desde comportamental, física, né? Uma queda de pelo, você tá mais atento. Um comportamento mais compulsivo de lamber as patas. Inspeção constante é a chave pra todos esses problemas aqui. Sim, corpo estranho. Isso acontece muito quando eu passei a noite com os cães. Acontece de uma fomiga, às vezes, alojar bem ali entre o coxinho e a patinha, né? Isso incomoda, ele chega tentando morder, atirar, atirar, e tem que tá sempre olhando. Por isso é a importância de sempre limpar as patas depois do passeio. Porque você pode perceber uma pedrinha, uma fomiga, uma fomiga, a cabeça só da fomiga que picou. Então, é muito importante tirar, porque aquilo ali pode virar, igual eu falei, depois, um foco de bactéria e de fungos. Pichete. Tá muito longe, mamãe, tá longe. Começa a ficar um pouco mais subjetivo, né? Porque aí, os cães, assim como nós, tem problema de ansiedade também, né? E quando um cão não tem estímulo mental e físico, não tem uma rotina de exercícios, não caminha, ele tá sujeito a comportamentos compulsivos. E lamber a pata é um desses comportamentos. Então, é muito importante. Se, principalmente, você percebeu que foi do nada, um dia à tarde, não teve passeio, não teve mudança de clima, você não trocou desinfetante, você não deu uma comida diferente, do nada, o seu cão, ali, paradinho, começou a se coçar e não parou mais, isso, provavelmente, é um comportamento de compulsão. É necessário introduzir pra esse cão uma rotina, tá? Mas a ansiedade ou o estresse pode ser causada por inúmeros motivos que estão além da rotina também, tá? Exemplo, você teve uma mudança na sua vida, você mudou de apartamento, você mudou de casa, por exemplo. Você teve uma mudança de relacionamento, você separou de alguém que convivia. Observe se houve mudanças comportamentais no seu cão devido a mudanças na sua vida. Ruídos no seu prédio, barulhos constantes, tudo isso também pode despertar esse comportamento compulsivo do cão. Oito, dor ou artrite na pata, né? A questão de movimentação do cão. Também é uma distração temporária pra um problema de artrite e de movimentação. O que eu sugiro? Tá com suspeita? Vem a pau pra seu cão, vê se ele tá sentindo algum incômodo na pata. Se não tá tendo nenhum incômodo, dificilmente vai ser um problema de mobilidade. Mas se há alguma desconfiança que o seu cão tá com um problema de se movimentar... Ó, a Reza tem 10 anos. Vá ao veterinário, tá? É muito importante, principalmente raças de grande porte que tem tendências a problemas de displasia. É importante ter um acompanhamento com o ortopedista, tá? Nove, compulsões comportamentais mesmo, tá? Sem motivo. Porque começa por causa de uma mudança. É igual pra gente, sabe? Nós temos isso também com muitas coisas na nossa vida. É... Às vezes começa um comportamento numa fase muito difícil que a gente passa. Né? Depressão, ansiedade, a gente desenvolve um tratamento de cor e as unhas, de puxar o cabelo. E aí quando vai vir aquilo ali, vira uma compulsão, vira um vício. Você faz aquilo mesmo não estando estressado, você faz aquilo simplesmente por fazer. Esse tipo de comportamento compulsivo também tem os cães, tá? Então é muito importante a gente detectar todos os outros oito motivos que eu falei anteriormente pro nove não acontecer. Pra aquele comportamento que um dia era uma puguinha, que o dia era uma falta de exercício, que um dia era uma questão de pólen, um corpo estranho, vira um comportamento compulsivo do animal. Dez, desequilíbrio hormonal, tá? Um cão que tá com hipotireoidismo causa ressicamento e desconforto na pele. Então se não tá o clima seco, você já tá percebendo que o cão tá desconfortado na pele, que tá demonstrando ressecamento no focinho e tudo. Lá, há um veterinário e óleos hormônios, é muito importante. O que a ciência diz pra gente, tá? Fatores ambientais dizem que tem um papel muito importante. Um estudo feito pela Universidade de Helsinki descobriu que cães urbanos são mais propensos a sintomas alérgicos devido aos poluentes. Olha que interessante. De acordo com o American Kennel Club, tais comportamentos coincidem com mudanças na vida da pessoa. Então quanto mais mudanças você passa na sua vida, o que seria estressante já pra você se adaptar, os animais também sentem. E isso pode desenvolver em comportamentos obsessivos compulsivos, como lamber as patas. De acordo com o PETMD, 10% de todos os casos de alergia estão relacionados à atropia. É o caso do GORF, por exemplo. Tendência é dada a desenvolver sintomas alérgicos. Algumas raças são mais propensas do que outras. A AVMA afirma que mais de 25% dos cães trazidos por problemas dermatológicos têm problemas de morder as patas. Ou seja, um dos maiores problemas, né? Mais de 25% dos cães que apresentam com qualquer problema de pele ali é pela questão das patas. A Veterinary Dermatology Journal revelou que o pastor alemão está mais propenso à irritação na pata por mastigação por ter uma pele mais sensível. Agora eu vou dar pra vocês 10 dicas rápidas pra vocês não terem que lidar com os 10 problemas que eu falei anteriormente. Primeiramente, é muito importante fazer um check-up anual pra um veterinário. Eu gosto muito do Home Vet. Eu sempre falo aqui nos meus vídeos, meus cães não vão pra clínica com a exceção do ortopedista que precisa ir fazer exame de imagem. No geral, uma vez por ano o veterinário deles vem aqui, com o sangue, dá as vacinas, tá? Uma vez por ano um check-up anual é muito importante pra você ver que tá tudo bem com o cão. E quando você tem atestado empiricamente que não existe nenhum problema de saúde, né, os órgãos do seu cão tão funcionando bem, ele tá saudável, você pode olhar todos os outros motivos que não tem a ver com isso. Porque é muito fácil, simplesmente começou a lamber a pata, eu simplesmente pressupor que é uma compulsão e que não tem nenhum problema ali. Eu investiguei, eu sei se a saúde do meu cão tá 100%, eu não tenho essa certeza se eu não fizer o check-up anual. Então essa é a primeira dica que eu gostaria de dar. Segunda dica, dieta de alta qualidade. Alimentação não é custo, é investimento. Se você dá uma boa alimentação ao longo da vida do seu cão, a chance dele não desenvolver problemas inflamatórios, a chance dele não ter pancreatite, é grande, tá? É muito importante você investir numa boa alimentação pro seu cão. Eu sei que nem todos têm a possibilidade da alimentação natural, eu entendo, mas existem rações hoje nos mercados que não têm conservantes potencialmente cancerígenos como BH, BHT, fonte de proteína, todo vegetal, de fonte oxigênica, tudo isso já tem cão. Nós temos uma playlist completa aqui de alimentação, se você ainda não viu, clica aqui em cima e assiste, também tá na descrição do vídeo. 3. Ritual de limpeza de patas. Esteja inspecionando o seu cão constantemente, chegou do passeio, limpa a pata, tá? Existem vários produtos que você pode utilizar, existe o próprio limpa a pata, existe o banhar seco, você passa lenços umedecidos na pata do seu cão, esteja sempre em constante vigilância e você não vai ser surpreendido. 4. Enriquecimento ambiental. Pra cães que são muito ansiosos dentro de casa, se você tá passando por um momento de mudança, ou o que que seja na sua vida, enriquecimento ambiental vai ser muito bom. O que é o enriquecimento ambiental? Você colocar coisas no ambiente do seu cão pra que ele possa se distrair. Então, por exemplo, pode ser mordedores, pode ser um brinquedo, tá? Isso é muito bom. 5. Bálsamo pras patas. Tá percebendo que a pata do seu cão tá seca, tá desgastada? Cuida, faz uma maçalha e isso aumenta, inclusive, o vínculo que você tem com ele. Cuide das patinhas do seu cão. 6. Inspeção constante, né? Eu falo isso em todos os itens, mas eu vou falar de novo. Inspeção constante do seu cão, das orelhas, das patas, dos olhos, do corpo, vai aliviar muito que você não passe por problemas, porque você vai descobrir a menor das mudanças no seu cão e agir. Quanto mais cedo a gente há em um problema, melhor é, porque ele não vira uma bola de neve, certo? 7. Atenção às mudanças. Se você sabe que você vai passar por uma mudança na sua vida, ou você tá passando, né? Às vezes a vida surpreende a todos, não? Recentemente, eu mesma passei por isso e eles mudaram o comportamento, né? Atenção às suas mudanças. Quando você mudar e você passar por uma mudança, o que você vai sentir? Trabalhe o ambiente para que ele sinta menos. Não permita que comportamentos como esse, de lamber a pata, virem uma compulsão. 8. Desinfetante. O desinfetante normal não é adequado. Use um desinfetante pró-futrapetes. Ele vai durar muito mais do que o desinfetante normal, tá? E vai facilitar muito a sua vida. 9. Rotina, exercícios e passeio. Isso ajuda você a estimular o cão tanto fisicamente quanto mentalmente, porque ele não fica bitolado, tá? Um cão que tem rotina, que tem exercício, é um cão que não precisa ter comportamento compulsivo, porque ele tá com a mente ocupada o tempo todo de coisas pra fazer. Inclusive, na hora de descansar, como os meus cães estão aqui, eles descansam. Você não vê eles com um comportamento de ansiedade e de compulsão. Isso é o ideal. E dar rotina pro cão e exercício, porque ele fica assim, não sei o que fazer em termos de rotina de exercício, Stephanie. Aqui embaixo tem uma playlist também na descrição do vídeo pra você mesmo fazer tudo isso. Pessoal, qualquer dúvida que ficou nesse vídeo, vocês podem escrever aqui nos comentários que a gente responde a todos vocês. Se você gostou desse vídeo, já deixa seu like, se inscreva no nosso canal, ative as notificações. Pra mais vidas selvagens na cidade, siga a gente no Instagram, é arroba wolfcomoficial, e também siga a gente no TikTok, é arroba wolfcombrasil. Próximo vídeo estaremos aí falando também sobre manchas na língua do pastor alemão. Você não tem mancha, né? Isso é normal. Quando que nós devemos nos preocupar? Então fica atento que vai ser esse próximo vídeo. Lembrando que esse é o ano do pastor alemão. Queremos bater a meta de 100 mil centímetros até o final do ano, então se você puder ajudar a se inscrever nesse canal, mandando pra mais pessoas. Se você também se interessar em participar da nossa comunidade, nós temos uma comunidade lá no Apple. Esse é o primeiro link aqui na descrição do vídeo. Um beijo pra todos e até a próxima.